Ah, ninguém acreditava muito no começo, né? Até então, eram só projetos. Só 17 maquetes, mas isso é coisa normal. Eu sempre falava pro meu pai, pros meus amigos, falava, pô, o estádio do Corinthians tinha que ser aqui, cara. Ah, e como não tem estádio? O Paquembu. O Paquembu, a gente vinha de todo mundo lá. Ah, mas e o Morumbi? Torcedor do Corinthians, imensa final. Onde é o maior pau? Onde que ia caber? O Morumbi. O Corinthians nunca jogou no campo adversário. O Corinthians sempre jogou em casa, porque onde o Corinthians joga, a torcida apoia. Tem que ir pro Rio? Vamos invadir, invadiu. Vamos pro Japão? É nossa casa, bora. Não tem problema, a gente estava cheia de salão de festa por aí. Não, não, porque eu estou na minha casa. Isso aqui é Hollywood, é cinema. É uma realização de sonho, da história que o clube vem empreendendo há muito tempo. É que realmente é a casa do Corinthians. Não é mais pra Caibu, não é mais lugar nenhum. A casa do Corinthians é Itaquera. É uma vantagem nossa, mas na nossa casa nós temos que desofruir de tudo. Então a Arena da Corinthians já criou uma mística. Lá é um inferno pro adversário. O Henrique roubou a bola pro Danilo, sensacional pro Luka! A Arena faz a diferença pro Corinthians, né? Tem praticamente 80% de vitória dentro do estádio. Campeão! Vamos lá, se bater com o jeito, você é maravilhoso, gente! Eu vou... Levanta a taça! Aqui na Arena Corinthians, no bairro de Itaquera, Zona Leste da cidade de São Paulo. Como diz o ditado, cair Itaquera já era. Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é o que é o que é?